E aí, loquizinho, moleque bonitinho, moleque gostosinho, oito mandou, foi um cenzinho. Duzentinho de tu é o que eu vou querer, ou sua mãe e seu pai vão desaparecer. Você vai acordar assustado e destemido, vai olhar pro lado e vai ver um zumbido, a perna do seu pai decepada, boladão, o braço da sua mãe em decomposição. Pra isso não acontecer, você tem que doar duzentinho para o salvar, manda duzentinho. Loki, você está avisado, Loki. Se não brotar duzentão na minha tela, coisas acontecerão com seus pais, meu nome. E aí? Vai pagar pra ver? Não, 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 não. Sexto Anel! Sexto Anel! Cala a boca, macaco! Cala a sua boca, macaco!